Ainda quero dizer hoje que nós não temos direito, que isso aí pertence à capitania. Não. Quando a capitania aqui chegou, já existia nós. Porque, queira ou não, nós somos os primeiros habitantes dessa terra. Com a descoberta do Rio São Francisco pelo navegador Américo Vespúcio, onde encontrará o chefe Tarová do Grupo Natum, em 4 de outubro de 1501, que os indígenas chamavam de Opará, Rio Mar. Nesse momento, inicia a luta irresistente entre os povos que ocupavam as margens do Rio São Francisco e toda a corte do litoral brasileiro. Em 1556, haverá o primeiro contato dos povos indígenas cariri com os portugueses. Em 1557, Jerônimo da Buquerque combate os indígenas caitéis no São Francisco. Muitos povos indígenas refugiaram-se nas margens do Rio São Francisco, tudo isso por conta da guerra com os portugueses. Nesse processo de resistência, foi fundado o aldeamento do Urubomirim, a atual cidade de Porto Errado Colégio, com vários indígenas sobreviventes de massacres na luta contra os europeus, entre eles, cariris, carapatós, aconãs, tupinambás e entre outros. Com isso, começa o processo de catequização dos povos que ali habitavam. Foram várias décadas de catequização, até que chegam os bandeirantes e expulsam os jesuítas. Com a expulsão dos padres jesuítas, João Batista e Nicola Batelho, em 1759, e com os processos dos bandeirantes, os nossos antepassados começaram a ouvir a sua liberdade cada vez mais distante. A partir deste momento, os nossos antepassados começaram a ter sua identidade cultural reprimida por os colonizadores. Não podiam contar, dançar e nem praticar seus cultos religiosos, e principalmente falar sua língua matéria. Em 16 de outubro de 1859, o imperador Dom Pedro II visita Portugal do Colégio, e é recebido pelo pajé Manuel Baltazar, junto com seu grupo indígena, o que não garantiu muita prosperidade. Em 1874, é formado o batalhão inglês, voluntários da paz, onde muitos dos nossos participaram da Guerra do Paraguai. Porém, na história do país, não são mostrados os feitos históricos dos povos indígenas. Mas uma coisa te digo, nós sempre estivemos lá. A partir do ano de 1897, um homem conhecido como João Fernandes de Brito, Começou a expressar os nossos antepassados da igreja. E nesse momento, começa a migração dos nossos irmãos de París de Chocó, do sertão São Francisco, para o aldeamento de Colégio. Porém, os Chocós também haviam recebido outras etnias, como os indígenas da missão egipana de Pacatuba, de Aparatuba, Igararu e Pancararu, do estado de Pernambuco. Assim, a partir daquele momento, todos passaram a viver no aldeamento de Colégio. O Fisicampére, com a República Pó-Tamada, os indígenas começaram a ter reconhecimento em 1910, quando é criado o SPI na pesquisa do Marachal-Cangu-Tundon. Mesmo assim, não impediu que, em 1911, vários indígenas caribis de Chocó boquem-se de vítima de epidemia. Francisco Queiroz Suíra tornou-se para o gesto, os povos de Cariri e Chocó, e seu irmão, o cacique, Otávio Queiroz. E muitos de suas lutas, junto com lideranças do povo de Chocó, Cariri e Palmeiras dos Unidos, e lideranças do povo de União, lutaram para resistir junto ao padre Alfredo Tamásio, da paróquia de Bônico do Conselho, Pernambuco, para que o seu povo tivesse reconhecimento. Em 1944, foi fundado o Fundo Indígena Padre Alfredo Tamásio, na Rua Sobicento, conhecida até hoje como Rua dos Cabocos. Uma escola para que as crianças da época pudessem estudar, e era naquela rua que estava localizada a aldeia do povo de Cariri e Chocó. Em 1947, sob a doação de 50 hectares de ferro do Governo Federal, monta as formilhas Cariri e Chocó, simulada para um lugar que chamamos até hoje de Colônia. Se apropriada a vaga do Enfila, para a implantação do projeto de indicação de arroz em 1975, são incluídas para as formilhas indígenas. O cacique Cícero de Sousa, mais conhecido como Cícero da Luanda, começa a negociar com o ministro do interior para transferir os indígenas da Rua dos Cabocos para a fazenda Cimenteira, em 29 de novembro de 1977. Os Cariri e Chocó retomam o seu território original à fazenda Cimenteira, a fazenda modelo da Cudevasse. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e monta a aldeia para a Cimenteira, em 31 de outubro de 1978, onde vivemos os dias atuais sobre a liderança do Pajé Júlio Queiroz Suíra e o cacique Cícero de Sousa, em memória e todo o povo Cariri e Chocó. Então, falar do nosso povo é motivo de orgulho, pois somos um povo muito forte, guerreiro e batalhador, que busca na ancestralidade do nosso Orucuri, a força e o vigor, para vencermos a cada dia essa luta que vem de muitas gerações. Para os primeiros habitantes dessa terra, não nos garantiram nenhum direito de viver muito em paz. Mas Cariri e Chocó é isso, como diz o nosso mestre José Rui, somos a força e o vigor. O Rio só tem piranha, a cereia só tem no mar, namora meu bem, meu amor quer me deixar, não faça eu chorar.